Pela estrada que eu ando Vivo sempre viajando Pelo Brasil a rodar Sim, São Cristóvão, Padroeiro Me acompanha o tempo inteiro Devagar eu chego lá Lá, minha casa me espera Minha amada na janela E os guris sempre a brincar Lá, tem um chimarrão cevado Carne boa e bem assada E o carinho do meu lar Lá, tem um chimarrão cevado Carne boa e bem assada E o carinho do meu lar Se ronca a cordona No rancho barriado Já tô preparado pra saracotear Minha alma canteira Cresce e se agiganta Nas lindas bailantas do nosso lugar Candeira, canteira em fumaçado Nunca tá tendurado E as mais lindas prendas Sorrindo a bailar Violão e paneiro Pra ajudar o gaiqueiro Tranco, fanda e gueda É o dia clarear Somos surregaitas Gaitas em noites serenas Cheiro de açucenas Se perdem no ar Bailando nos braços Da linda morena Chega a me dar pena Quando se acaba Deixa essa gaita roncar Eita linda canteira Meu culpado Campeão de pago em pago Campeão de lindas pra união Pra domar por travoreado Faço bem noitinho galvão Dá-los pra vaca parida Não falta disposição No conserto do alambrado Ferramenta sempre a mão Não dá pra escolher o serviço No dia a dia do tchau Doutor, colei o dador Nas batidas do machado Rachando leia pra fogo Cortando o capim pro gado Raspando cascudo em potro Tirando leite e mangueira Eu sou perito no assunto Quando é selo e da campeira Valeu galera! Obrigado Vem cá Guilherme Obrigado 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 gente Obrigado Dinho Obrigado gente Obrigado a presença de cada um de vocês Que Deus abençoe vocês E abençoe a gente também Obrigado gente Obrigado de coração mesmo Vocês não sabem a felicidade que a gente tá hoje De tá aqui fazendo essa festa com vocês Obrigado galera Só vai ficar na história com certeza Sou mais velho Sou mais velho Sou mais velho Sou baileiro Palmas pra vocês! Tchau, tchau! Obrigado!